Fala pessoal, tô trazendo pra vocês um vídeo agora com todas as moedas dessa semana 8, vou fazer de maneira que fique fácil pra vocês estarem coletando e vou deixar o mapa pra vocês. Muita gente reclamou nos últimos vídeos, então eu decidi fazer esse experimento, gostaria que vocês deixassem o like e comentassem se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Apesar dele demorar um pouco mais pra tá saindo e dê muito mais trabalho, se ajudarem vocês mais do que o outro que eu mostrava só as localizações, vai ficar bem melhor. Então deixem nos comentários se vocês gostarem, se vocês querem esse vídeo aqui, mesmo sabendo que ele vai demorar um pouquinho mais pra sair do que os outros aí, beleza? Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.